Sem simpatia, no meio do bonde é só terrorista Na banca que fecha é mais ainda E se der caô, nós causa temor, mas segura as ponta É o atentado, da fuga nas leitona é embaçado Mas o bonde é profissionalizado Tia e é, não tem giroflex, nós devem pra gana Porque essa porra, é um campo minado Munição de alta potência E se mexer com nós, tem granada, glock e luneta Se tentar conspirar, há trinta ratos blindados Porque essa porra, é um campo minado Nós também tem resistência Então passa da linha, vamos ver quem não aguenta Porque na trocaria, os menino é habilitado Nossa firma tá contando de quantas guerras e glórias Mas pra ganhar nosso mundo, sem luta, não há vitória Nós não é o superombo que tem o peito de aço Mas temos um parafalto e um colete impenetrável Que em cada beco estreito tem cheiro de atrocidade É a sombra da malícia mergulhado na maldade Pra múltiplo e piedade tornará o seu destino Disposto, pronto pro caô Bom prova do nosso vício E com a mente blindada, pensando diversidade Nós afoga o sofrimento e renasce a felicidade E a caranga tá na fossa E o cordãozão tá no pote Nós dá moral pras piranha Porque a firma tá forte Nós somos problemáticos De um jeito louco que você não vai entender Chega sem comparável Tem moral de criar só quem fez por merecer Então põe o H pra cima É sinal de conquista E é equivalente E já tá tudo bem E depois da guerrilha É só latrer na fila Do dia ao dia 4 E de Mercedes Sem simpatia No meio do bonde É só terrorista A banca que fecha é mais ainda E se der caô Nós causa temor Vai segurar as ponta E aí DJ Gustavo Tá produzindo pra caralho É o bicho E aí DJ Gustavo